O AISO, O AISO, eu sou o cabra da pete rapaz O AISO, eu sou o cabra da pete rapaz O AISO, eu sou o cabra da pete rapaz O AISO, eu sou o cabra da pete rapaz O AISO, eu sou o cabra da pete rapaz O AISO, eu sou o cabra da pete rapaz O AISO, eu sou o cabra da pete rapaz O AISO, eu sou o cabra da pete rapaz O AISO, eu sou o cabra da pete rapaz O AISO, eu sou o cabra da pete rapaz O AISO, eu sou o cabra da pete rapaz O AISO, eu sou o cabra da pete rapaz O AISO, eu sou o cabra da pete rapaz O AISO, eu sou o cabra da pete rapaz O AISO, eu sou o cabra da pete rapaz O AISO, eu sou o cabra da pete rapaz O AISO, eu sou o cabra da pete rapaz O AISO, eu sou o cabra da pete rapaz O AISO, eu sou o cabra da pete rapaz O AISO, eu sou o cabra da pete rapaz O AISO, eu sou o cabra da pete rapaz O AISO, eu sou o cabra da pete rapaz O AISO, eu sou o cabra da pete rapaz O AISO, eu sou o cabra da pete rapaz O AISO, eu sou o cabra da pete rapaz O AISO, eu sou o cabra da pete rapaz O AISO, eu sou o cabra da pete rapaz O AISO, eu sou o cabra da pete rapaz O AISO, eu sou o cabra da pete rapaz O AISO, eu sou o cabra da pete rapaz O AISO, eu sou o cabra da pete rapaz O AISO, eu sou o cabra da pete rapaz Tchau, tchau. 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 Tchau.